6 horas e 16 minutos eu começo esse bloco fazendo o que eu mais gosto, mostrando o meu telespectador, mostrando quem é que tá ligadinho aí comigo no 6 horas notícias. A gente vai mandar, a gente vai mostrar daqui a pouco? Ai, achei a Evna tá fazendo um suspense lá na produção, viu? A gente vai mostrar daqui a pouquinho porque tem muita gente mandando e eu quero mostrar todo mundo hoje. Continua mandando sua foto pra gente, o WhatsApp tá aí na tela pra você, o 993276649, muita gente mandando, viu? De vários bairros também do interior do estado. A gente fala agora das ocorrências policiais, um homem morreu depois de ser alvejado a tiros dentro de um açougue na zona sul de Manaus. Ele tentou assaltar o estabelecimento quando um cliente que estava armado reagiu. O comparsa dele conseguiu fugir. Foi na esquina destas ruas do Morro da Liberdade que o justiceiro atacou mais uma vez. Agora a ação foi na zona sul de Manaus. O suspeito, identificado como Rafael Duarte Meireles, de 20 anos, tentou assaltar este estabelecimento comercial no início da noite desta segunda-feira. O criminoso já invadiu o açougue anunciando o assalto. O que ele não esperava é que um dos clientes que estava armado fosse reagir. Ele disparou diversas vezes contra esse bandido que morreu dentro do estabelecimento. Foram quatro tiros que atingiram Rafael no abdômen, quadril, face e ombro. Segundo a família, o rapaz estava dormindo em casa quando foi convidado pelo comparsa para cometer o crime. Com ele, a polícia encontrou esta arma de brinquedo. Foi identificado lá que se trata de um simulacro de pistola. Ele, utilizando desse simulacro, anunciou o assalto e, com certeza, a pessoa que se encontrava dentro do estabelecimento percebeu que se tratasse de um simulacro e reagiu à agressão do vagabundo. A polícia realizou buscas, mas não conseguiu localizar o justiceiro ou o comparsa do criminoso. Câmeras de segurança do açougue devem ajudar a polícia civil nas investigações. Olha, o cliente reagiu, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas a gente sempre orienta aqui, a polícia também orienta que essa não é a forma correta de agir, né? Você nunca reage a um assalto porque a vida da gente não tem preço não, viu, meu povo? Olha só, a gente vai falar de um caso que chocou a população de Manaus nessa segunda-feira. Um policial militar e um professor, que é bastante conhecido aqui em Manaus, foram presos na Operação Cori, deflagrada nesta segunda-feira, para combater a prostituição infantil aqui no Estado. Veja na reportagem. A notícia pegou alguns alunos de surpresa. Eu já tive aula dele em dois cursinhos e nunca ele teve nenhuma atitude que faltasse com respeito, né? Tive aula com ele há dois anos atrás, num cursinho, e há um ano e meio atrás, em outro cursinho. Então, isso foi algo que me causou grande espanto, né? E talvez esteja algum mal entendido aí. O professor de língua portuguesa Antônio Batista Gomes, de 66 anos, é conhecido em Manaus pelos anos de profissão. São várias décadas de trabalho. Conhecido por estar à frente de vários momentos da educação, foi dono de cursinhos de pré-vestibular e deve ter passado na vida de muitos amazonenses. Foi criador do projeto Língua Ativa e tinha várias aulas na internet. Ele foi localizado pela polícia próximo a Seduc, na zona sul da capital. A operação foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo informações da polícia, as investigações começaram depois que a irmã mais velha, hoje com 19 anos, veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ela relatou que conheceu o professor quando ela tinha 13 anos de idade. Desde aí, foi que os abusos começaram. Tudo iniciou com a mais velha, que hoje já tem 19 anos. Ela, aos 13 anos, relata que estava numa situação de medicância, pedindo nas ruas, quando foi abordada pelo professor, que ofereceu o emprego de auxiliar doméstico. E, a partir de então, no interior da casa dele, os abusos começaram. O que chamou a atenção da polícia é que um sargento da Polícia Militar, chamado Antônio Joselito Coutinho Viana, de 53 anos, também foi preso, suspeito de abusar das mesmas meninas. Só que ele e o professor não se conhecem. Ele foi preso na casa dele, que fica no Conjunto Iléia, zona centro-oeste da capital. As meninas relatam que residiam próximo a uma SICOM e que iam pegar restos de comida que seriam doados pelo policial militar, que foi preso nessa ocasião também, com o mesmo relato de estupro e favorecimento, exploração sexual. Ainda, segundo a delegada, as três irmãs afirmam que foram estupradas pelos dois homens. Uma é maior de 19 anos e as outras duas têm 14 anos e com problemas mentais. Os dois suspeitos vão ficar presos temporariamente durante 30 dias, porque as investigações vão continuar para tentar identificar uma terceira pessoa suspeita de envolvimento. Que triste, né? Que a gente fica ao ver isso. Um policial militar que deveria proteger, é suspeito de cometer estupro a essas crianças. Um professor conhecidíssimo aqui em Manaus, que deveria levar educação, que deveria inibir esse tipo de prática, também é suspeito de estuprar essas crianças. O que leva homens como esses, né? Homens de 60 anos de idade, de mais de 50 anos de idade, a fazerem, a cometerem crimes absurdos como esse, né? De violentar crianças, de se aproveitar, porque as meninas estavam numa situação de mendigância, mendicância, perdão, e ele levou as meninas para a casa dele, pelo que disse a delegada aí, já com a intenção de cometer o crime, já com a intenção de fazer o mal com as meninas. Então, já foi mal intencionado, pelo que a delegada falou aí na entrevista, né? Falou aí para os nossos repórteres. O que passa na cabeça de homens como esses, né? Infelizmente, a gente tem que mostrar aqui e a polícia tem que agir com rigor, porque se eles forem de fato os culpados, que paguem por isso, que seja feita justiça, que permaneçam aí na cadeia por muito tempo. Não que vai curar o trauma que vai ficar nessas crianças, não, porque isso é um trauma que elas vão levar para o resto das vidas. Isso é um trauma que a mãe, o pai, a família dessas crianças vão levar para o resto da vida. E a gente chama a atenção, inclusive, da mãe e do pai para estarem de olho nessas crianças. Por que essas crianças estavam na rua em situação de mendicância? Por que os pais permitem que as crianças se submetam a esse tipo de risco, não é? Com pessoas ruins, com pessoas maldosas, com criminosos, porque isso é crime. Violentar uma criança é crime. E a gente espera que realmente esses dois suspeitos, se forem confirmados os estupros, que eles possam pagar, possam pagar com rigor mesmo, que a justiça, que se faça justiça de fato aí com essas crianças, né? E que isso sirva de exemplo, viu? Para homens aí que gostam aí de aliciar crianças, que estão acostumados a violentar, a aliciar, né? Que vem com gracinha com criança, que aborda a criança nas escolas, que aborda aí a enteada, enfim. Que a gente vê muitos desses crimes é dentro de casa, né? Padrasto, principalmente. A gente já viu até pai e avô aí envolvidos, que isso sirva de lição e que a polícia e a justiça hajam com rigor, porque isso não é brincadeira, não. O Ministério Público pediu na justiça que a Prefeitura, lá de Parintins, agora eu vou para o interior, resolva os problemas causados pelo lixão a céu aberto lá na cidade. É o que a gente vê agora na reportagem do Tadeu de Souza. A ação foi ajuizada depois de o Ministério Público constatar que a Prefeitura de Parintins não cumpriu nenhum dos prazos estabelecidos em termos de ajustamento de conduta assinado em 2013. Como nenhum procedimento foi adotado seis anos depois, a realidade do lixão a céu aberto é esta. O termo de ajuste de conduta ambiental, TACA, abrange não apenas esta lixeira, a lixeira de Parintins, mas também a lixeira de Vila Amazônia, na zona rural do município, que até hoje não foi regularizada pela Prefeitura de Parintins. Segundo a promotora de justiça, Marina Campos Maciel, a ação foi proposta após laudo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, confirmar o descaso com a situação. O documento também aponta o descarte inapropriado dos resíduos sólidos do município, o que traz risco à saúde da população. Que coisa, hein? Olha só, agora eu mudo de assunto para chamar você novamente, a mandar sua foto para a gente aí, pessoal que está em casa, que ainda não saiu para ir ao trabalho, que ainda não saiu para ir à escola. A gente tem recebido muitas fotos de estudantes também. Manda para o nosso WhatsApp, tira uma fotinha aqui comigo para eu te conhecer, para saber o que você está tomando no café da manhã. Mostra o teu café da manhã para mim, para me fazer inveja, que eu ainda não tomei café. E eu quero saber o que tem aí na sua casa de bom, né? Pessoal, o casal lá do Puraquequara todo dia manda uma coisa diferente para a gente. É pão de queijo, é bolo. Quero ver quando é que vai trazer aqui no estúdio. Olha só, 993276649, 993276649, é o nosso WhatsApp para você mandar sua foto comigo agora, para eu te conhecer, saber de onde é que você vem, né? Onde é que você está assistindo a gente, se preparando para ir para o trabalho e para a escola também, tá? A gente vai mostrar, porque tem telespectador que já mandou, né, Manu? Mostra aí para mim quem é que está comigo hoje. Quem é? Ramos. O Ramos do Alvorada. Ô, coisa boa, zona centro-oeste de Manaus. Ramos, um abraço para você, belezinha para você também, meu querido. A nossa flamenguista Márcia lá do Alfredo Nascimento. Que linda, hein? Obrigada pela foto, Márcia. Obrigada pela companhia. Olha que unha linda, né? Top. Arrasou a Márcia, hein? A Figrid e o Valdinei, acho tão legal, né? Pessoal, os casais sempre mandando para a gente no Tancredo Neves, com uma festona aí, né? Bolo do Flamengo. Só tem flamenguista hoje, hein? Quem mais, Manu? A Ana? A Aninha da Redenção. Ai, que linda, meu amor. Obrigada pela companhia hoje, cedinho com a gente. João do Santa Etelvina, prontinho para ir trabalhar hoje aí. Também tirou a fotinha ali com a Meio Chapiama, né? Lá na Zona Norte de Manaus. Obrigada pela sua companhia. Já vai chegar na empresa. Muito bem informado, hein? Olha a Ayla do Coroado. Adoro quando as crianças, quando as mães mandam as fotos da criança para a gente. Que linda, Ayla. Obrigada, meu amor. Um beijo para você, viu? A gente vai para o Instagram agora, porque se você ainda não segue a gente, bora mostrar aqui na tela, Manu, o nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online. Se você não segue, a hora é essa, viu? Porque a gente tem muitas fotos legais, os bastidores da TV em Tempo. Bota na tela cheia aí para mim, para mostrar como é que a pessoa faz. Você acessa lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Olha, Manu, já botou aí a setinha no Seguindo. Clica aí na seta do Seguindo para você saber tudo o que acontece nos bastidores da TV em Tempo, com os apresentadores, com os repórteres, né? Na redação. Vai aparecer Seguir, né? Porque a gente já está seguindo, é claro. E quando aparecer Seguir, nesse retângulozinho aí, você vai clicar e pronto. Já está seguindo a gente. Vai saber de todas as novidades, de tudo o que acontece aqui na TV em Tempo. Passa para a gente aí, olha, a Samara na rua, a Patrícia de Paula ontem, que acompanhou muito bem a manifestação, né? Lá na Avenida Manuel Urbano, né? Uma manifestação conturbada aí, marcada aí na Rodovia Manuel Urbano, marcada aí por grandes conflitos, né? Parabéns aí à cobertura da Patrícia de Paula e da equipe. A gente mostra o vídeo. Se você perdeu no nosso telejornal, tem lá no Instagram da TV em Tempo. É só entrar aí, arroba TV em Tempo online, que você vai ver aí as principais notícias do dia, né? Além dos bastidores aqui da nossa TV. Vamos mostrar mais aí, Manu? Dá tempo? Olha a Bárbara aí. Tem eu tomando um cafezinho com você todo dia, né? Que bacana. Ai, a Bárbara tava anunciando a inscrição lá no Cetano, é isso? Daqui a pouco a gente ainda tem mais inscrições, né? De cursos profissionalizantes também. Ah, é hoje, né, Manu? É hoje, às 7 da manhã. Quem ainda não se inscreveu? Gente, dá tempo. Corre pra lá agora, que as inscrições, olha, são 6 mil vagas aí em diversas áreas e unidades espalhadas pela cidade. Lá no nosso Instagram, no arroba TV em Tempo online, você também acompanha esses serviços, né? Você que está desempregado, você que busca um curso de qualificação, a gente também dá essas dicas no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Beleza? É isso, a gente vai passar o bloco agora, são 6 horas e 30 minutos, eu fico aqui aguardando a sua foto, que eu quero te conhecer hoje. Um beijo e a gente volta já já, não sai daí não.